Imusama é o rei do mundo, oculto pelas sobras, suas palavras são absolutas e seu poder ancestral e devastador porém agora temos novas revelações bem importantes que nos mostram realmente quem pode ser Imunerona e as respostas que buscamos estão na sala das flores, a espada fincada no chão selam o fim do mundo quer saber mais de Imunerona? Então se liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo para vocês, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu estou trazendo um vídeo daqueles que eu adoro fazer, que é vaciar por capítulos passados pegar coisas que eu acabei não percebendo, mas que fazem muito sentido quando conectado com outros pontos da história e Imusama pode ter nos deixado algumas revelações sobre o fim do mundo, sobre Lili Nefertari, sobre sua conexão com Vivi e exatamente como tudo isso pode ser compactado para o que vem a seguir na história para assistir até o final, esse vídeo está muito legal, você vai sair daqui assim ó, fazendo um monte de teoria se você é novo no canal, curte na maciota, se gostar eu peço para você se inscrever se já é da pior geração, dispara o porradão no like para dar uma força para esse vídeo e agora com vocês, tudo sobre os segredos de Imunerona Então vamos lá meus amigos, esses dias eu recebi uma mensagem de um inscrito aqui do canal sobre a espada na câmara das flores de Imusama, se poderia ser Grifon, a espada de Shanks e se ela estaria ali para talvez simbolizar algum vínculo do ruivo com Imusama ou mesmo jurar lealdade ao rei do mundo, dando mais tons para a ideia de quem gosta da teoria de Shanks vilão mas assim, 99% de certeza de que não é a espada do ruivo ali, e sim a espada de Nefertari Delili a rainha de Arabasta de 800 anos atrás e eu queria dar um passeio com vocês por essa sala florida cheia de segredos vale mencionar uma coisa aqui, pelo mangá, quando vemos a espada você tem apenas essa imagem lateral de um emissário chegando e falando a Imusama sobre o início da Reveni mas quando você vai para o anime, meus amigos, essa cena fica muito misteriosa tudo porque o emissário tem o que parece muito um chapéu de palha na sua cabeça e isto é sem dúvidas algo para ficar guardado mesmo não tendo no mangá esse zoom no emissário é constante que o anime nos brinda com revelações que nem o mangá trouxe ainda mas vamos aqui para o nosso tour por Mary Joyce voltando ao capítulo 909 quando o trono vazio foi introduzido foi dito especificamente que havia 20 armas utilizadas pelos antigos reis fundadores do governo mundial e que essas 20 armas foram colocadas diante do trono vazio simbolizando que ninguém nunca deveria se sentar ali no entanto, se você realmente contar quantas das armas aparecem na imagem ampla do trono vai notar que existem apenas 19 indicando que um dos 20 reis nunca colocou sua arma diante do trono e isto foi confirmado mais a frente por Cobra, rei de Arabasta em seu encontro com o Gorosei onde ele menciona especificamente que apenas 19 armas foram colocadas diante do trono vazio uma vez que Lily nunca colocou a sua arma lá no entanto, foi explicitamente estabelecido que existe uma 20ª arma em algum lugar mas ela simplesmente não foi colocada diante do trono então, vamos para a Sala das Flores e temos esta arma no chão e a implicação óbvia aqui que Imu tem a espada utilizada por Nefertari de Lili e por que? foi estabelecido que as armas foram colocadas diante do trono como esse símbolo de igualdade entre os 20 reis e isso então levanta a questão por que Nefertari Lili não colocou a sua arma diante do trono? eu acho que temos duas explicações possíveis aqui primeiro, Lili não concordou com os termos da fundação do governo mundial após a queda do reino antigo e por isso se recusou a fazer parte inclusive, é por isso que ela espalhou os poneglyphes e Arabasta continua onde está hoje sua família não foi para a terra sagrada e a segunda é que Imu Nerona tem de posse o corpo de Lili Nefertari e ele removeu a arma dela após conseguir tomar o corpo dessa antiga rainha eu acho que isso também explica muito de por que Imu estava segurando a foto de Vivi notem que ele cortou as fotos de Luffy Tich, Shirahoshi mas a de Vivi parou para contemplar possivelmente pensando em como a descendente do irmão mais novo de Lili que se tornou rei após ela desaparecer se parece exatamente com a antiga rainha e eu vou ser sincero galera eu sei que vocês, isso inclui eu mesmo aqui nessa jogada, tá bom? pode ter um pouquinho de resistência nessa coisa de acreditar que Imu e Lili podem ser a mesma pessoa mas além do mangá tem um quadro que realmente mexe comigo quanto a isso olhem bem para esta cena notaram algo de diferente aqui? Imu sempre vista em formato de silhuetas exibe algo a mais na sua aparição algo cuidadosamente desenhado por Eiichiro Oda para deixar um alerta para você reparem algo além da silhueta um contorno cinza mostrado ao lado do rosto de Imu Samaki combina muito bem com os longos cabelos de Lili isso é muito interessante galera Lili surge no mesmo capítulo dessa cena então eu creio que o Oda desenhou sim o que parece em longos cabelos para Imu Samaki e lembrem, ele só se revelou a cobra depois de escutar o nome de Lili Imu parece ter uma constituição bastante esbelta foi mostrado ali brincando com borboletas em três instâncias distintas e tem uma sala secreta literalmente chamada de Câmara das Flores com Lírios Lili pode ser traduzido para o nome dessa flor característica então assim, ou Imu foi apaixonado por Lili, o que eu acho muito piegas para um vilão final e o Oda nem desenvolve romance na trama ou Imu tem o corpo dessa rainha antiga e agora aqui as coisas ficam mais misteriosas o governo mundial, ele quer impedir o avanço tecnológico do mundo mantendo o seu status quo mas então por que Imu Samaki parece tão fascinado por Mother Flame? criando até mesmo uma força tarefa com os Gorosei para trazer York e Vegapunk para criar mais dessas armas temos algo intrigante aqui a propensão de Imu Samaki para entidades centenárias lançando luz sobre um misterioso padrão de comportamento a evidência com a profunda admiração de Imu Samaki pela arma Mother Flame é um testemunho da tecnologia antiga engenhosamente ressuscitada pelo prodigioso Dr. Vegapunk isso gera aí uma afinidade de Imu pelos vestígios de uma época passada talvez motivado pelo desejo de aproveitar toda essa sabedoria do reino antigo e sugere essa profunda conexão com o passado a associação de Imu Samaki com a arma Mother Flame espadas antigas, câmaras criogênicas, chapéus de palha gigante salas floridas e a projeção do legado de Lili Nefertari em Vivi contribuem para uma narrativa que busca entrelaçar Imu Samaki com os fios atemporais da história a questão da longevidade de Imu Samaki é uma questão que surge frequentemente principalmente agora com a revelação do Gorosei e seus poderes estranhos eu acho que a existência prolongada de Imu é um pouquinho diferente e pode sim ser atribuída a fruta Opeopirumi embora não necessariamente através dos rumores apenas da operação da imortalidade a disposição dos marinheiros de pagar uma continha absurda de 5 bilhões de berries pela fruta desperta a minha curiosidade embora alguns possam argumentar que era apenas por conta da cirurgia perene eu pessoalmente acredito que vai um pouquinho além que vai em direção ao real poder desse fruto a ambição do governo de pagar essa fortuna no capítulo 761 Doflamingo menciona qual é o real poder da fruta afirmando que ela pode transplantar a personalidade das pessoas fato que vimos em Punk Hazard e o fato de Doflamingo citar especificamente esse poder como mais interessante é porque vai ser importante Doflamingo queria usar isso no tesouro sagrado de Mary Joyce e disse que poderia controlar o mundo com tal poder atualmente acredito que Imu Samaki pode ter passado por esse processo Lily poderia ser a imortal no corpo mas Imu transplantou sua mente e personalidade para o corpo dessa rainha e é por isso que os marinheiros atualmente estão bem dispostos a pagar o preço de um rei pirata pela fruta de Lau porque Imu agora deve querer voltar para o seu corpo original ou quem sabe um corpo mais poderoso o próprio tesouro sagrado ou melhor ainda se mudar para o corpo de Vivi eu gosto muito das cenas finais de Arabasta quando Vivi grita para pararem a guerra e no exato momento começa a chover sabemos que a chuva foi por conta daquele pó de chuva mas os eventos de Vivi gritando e a chuva caindo meus amigos são alinhados demais para ser coincidência isso aqui é uma piece não dá para descartar nada então se pegarmos Imu que tem o corpo dele ali e Vivi e uma câmara cheia de flores que convenhamos não tem qualquer sentido de existir dentro de um castelo e se talvez o fato de Arabasta ser um deserto hoje é porque Lili sumiu no passado como eu citei o nome da rainha Lili é tipicamente associado a flores que parecem prosperar em lugares bem opostos ao ambiente árido de um deserto essa ligação simbólica pode sugerir que Arabasta no reino do deserto pode não ter sido um ambiente tão árido e hostil como é hoje Sinica, o deus sol, pode emitir energia invisível com seu coração o que a família Nefertari, deus da chuva, pode fazer? é fato que pensávamos que Pluton estava em Arabasta mas de uma reviravolta descobrimos que está em One e tanto Lili quanto Vivi atualmente podem ter ligação com a ativação desse navio ancestral também a representação de Imu de perfurar a espada de Lili no chão da câmara florida tem um significado bem simbólico relacionando isto com Arabasta significa que o reino e seu meio ambiente sofrem com a escassez de recursos vitais em contraste, a sala das flores representa todo sucesso com nutrição abundante apoiando a sobrevivência daquelas borboletas que lá vivem indicando um ecossistema saudável tudo porque Lili está ali talvez o que vemos ali seja realmente o poder da mãe natureza em si é dito que o ápice de toda a natureza do mundo de One Piece é o mar que odeia os usuários de Akuma no Mi se Vivi realmente herdou a capacidade de fazer chover de Lili faz muito sentido que Imu tem interesse nela e que tem ambos os antigos aliados de Joy Boy atualmente protegidos especificamente de um aumento do mar Wani e suas barreiras colossais Zunisha, o berremote ambulante e Noa, a arca da promessa feita para suportar um grande dilúvio que um dia virá muito legal essas conexões né galera eu nem falo que é uma teoria eu acho que são conexões para lá de interessantes que Oda vai colocando aqui e ali para vocês terem ideia a Câmara Florida com a Espada Fincada surge especificamente lá no capítulo 907, 908 depois no 1085 voltamos para o mesmo lugar descobrimos que tinha uma espada faltando e quando você começa a juntar essas peças começa a fazer muito sentido e Moussama pode ter o corpo de Lili e agora talvez queira transplantar sua personalidade para o seu corpo original para o corpo de Joy Boy para o corpo de Rode para o corpo de Vivi qual o poder da família Nefertari era apenas a imortalidade de Lili e por isso Moussama tomou seu corpo ou tem algo a mais o Deus da chuva Vivi gritando foi mera coincidência para a chuva cair ou não qual sua teoria? conseguiu fazer algum sabia que era explode a cabeça deixa suas teorias aí coloca nos comentários se gostou desse vídeo deixa o like até a próxima valeu por assistir fui e não que eu me